Hoje, na cidade de Pouso Alegre do Sul de Minas, pelo menos 50% dos servidores públicos do município paralisaram as atividades em protesto às condições de trabalho. Uma das principais reivindicações das categorias é o aumento de salário. O nosso repórter Rafael Silva está na cidade e tem mais informações pra gente. Boa tarde pra você, Rafael! Oi, Tibelma, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Olha só, Tibelma, aqui em Pouso Alegre, trabalham cerca de 4.500 servidores públicos. O sindicato acredita que pelo menos 50% deles cruzaram os braços hoje aqui na cidade. Neste momento, eles estão reunidos aqui numa praça central, várias pessoas fazem discursos. Segundo o sindicato, essa paralisação acontece porque o prefeito Rafael Simões, ele se recusa a conversar sobre reajuste salarial destes servidores. Eu conversei agora há pouco com a presidente do sindicato dos servidores da educação. Segundo ela, o reajuste salarial dos professores deveria ter acontecido em janeiro, mas não foi feito. Os demais servidores, o reajuste deles, a mesa de negociações, deveria ter sido aberta agora em abril, mas também não aconteceu. Por isso, eles cruzaram os braços. A pauta de reivindicações destes servidores é extensa. São 18 itens. O principal deles é o reajuste do valor de 10% do salário, mas também eles querem reajuste do vale alimentação, do cartão de Natal e vários outros itens. O sindicato não descarta uma greve se a reivindicação deles não for atendida. Neste momento, olha só, eu vou virar aqui para mostrar, eles começam uma passeata aqui na cidade. A gente continua acompanhando este caso e a reportagem completa. Você de casa acompanha hoje à noite, às 10 para 7, no Mais Notícias. Rafael Silva, de Pouso Alegre, para o Balanço Geral. Obrigado, Rafael, pelas informações. Amanhã a gente mostra também aqui no Balanço Geral. Agora aquele negócio, né, gente? Olha, 13 milhões de brasileiros desempregados. Uma crise financeira enorme do país e no governo. E no governo estadual também. A gente percebe que tem muita cidade que ainda não teve o repasse do governo estadual e a crise só vem aumentando. Tudo, tudo está aumentando. Tudo está aumentando. Combustível continua aumentando. O povo só está se lascando. Alimentação, mesma coisa. Como é que está a conta de água e a conta de luz aí da sua casa? Aumentou também? Pois é, está aumentando. E o salário? Infelizmente. Para quem tem salário, né? Porque tem muita gente que está desempregada. Está no mercado informal. Eu não sei onde nós vamos parar não, viu? A coisa está feia. Precisa dar um jeito para o povo brasileiro melhorar a vida. Precisa dar um jeito para o povo brasileiro melhorar a vida. Ação.